Fala galera, tudo bem com vocês? Gera Livros tá no ar e tem quadro novo na área em Ler é Viver, onde eu vou trazer diversos vídeos relacionados a leitura como tipos de leitura, formas para ler, como absorver melhor um livro e também formatos de leitura e muito mais Roda a vinheta! Os livros surgiram da necessidade dos povos de guardar conhecimento e passar de geração em geração como queríamos saber o que aconteceu há 2 mil anos atrás há 5 mil anos atrás se não fosse os livros então no vídeo de hoje você vai ver sobre formatos de leitura que é sobre livros, ebook e audiobook todo esse progresso até chegar os dias de hoje a história do livro é tão antiga como a escrita mas é só considerado o livro aquilo que eu posso carregar então as pinturas rupestres que eram na caverna e tal não é considerado como um livro imagina, como que eu vou pegar lá, né? uma rocha e transportar para outro lugar não tem como então os primeiros protótipos foi há mais ou menos 6 mil anos atrás começou ali pelos egípcios, babilônios e outros povos mas como que eles escreviam? já tinha folha de sulfite? não, até parece mesmo, né? eles escreviam ali em argila, casca de árvore, madeira, algumas pedras até mas ainda era tudo início, né? então foi desenvolvendo durante os anos achando uma melhor maneira, né? de se guardar e até de ser mais fácil, né? de facilitar para todo o povo conforme foram passando os anos eles descobriram o papiro que era uma planta bem resistente mas eles falaram, não, não está bom ainda não aí foram descobriram o pergaminho que era feito de pele de animal imagina ficar matando animal para escrever livro imagina ah não, ainda não pergaminho você já conhece bem, né? aquele lá que você já viu um filme, né? que desenrola assim tudo enroladinho assim fica aquele extenso imagina carregando pergaminho assim todo mundo não teria como, né? ah não temos que uma outra forma, né? que facilita a nossa vida, né? assim não dá não neste contexto, vale destacar que na época poucas pessoas eram alfabetizadas na verdade, até o dia de hoje, né? o governo vamos acordar aí, ó é o mínimo que deveria ter, né? muitas pessoas não têm acesso nenhum né? a escola alfabetização isso é o mínimo que todos deveriam ter vamos acordar, governo não só do Brasil mas do mundo inteiro então, voltando naquela época poucas pessoas eram alfabetizadas e não tinham acesso nenhum a leitura quem tinha acesso a leitura a informação e ao desenvolvimento na época eram as pessoas de alto cargo então era minoria conforme foram passando os anos fomos progredindo aquilo que era de madeira argila foi pra papiro foi pra pergaminho e foi se desenvolvendo até chegar ao primeiro livro da história que foi o livro de Gutenberg entre 1400 e 1456 ali foram tirados 180 exemplares ali que começou tudo depois desse primeiro mês de impressão o livro de Gutenberg foi progredindo cada vez mais foi criado novas formas de impressão e até chegar o dia de hoje hoje temos mais de 130 milhões de livros espalhados em todo o mundo mais de 130 milhões é muita coisa né é a história do livro passou por muita coisa até chegar ao Gutenberg aí depois desse pontapé inicial as coisas foram crescendo né de uma forma avassaladora até chegar ao dia de hoje né livro de capa dura tudo colorido em folhinha tudo recortadinho né coisa linda né mas sofreu até chegar ao dia de hoje né hoje aqui ó colhemos os frutos dos nossos antepassados e as coisas não param de progredir né temos hoje em dia também ebook com a evolução do homem chegamos ao meio digital então os livros ganharam uma cara nova o ebook que nada mais é que um livro digital você pode ter ali no computador no tablet e até aqui na palma da sua mão no celular então fica tudo mais facilitado você pode levar diversos livros né tem uma biblioteca ali na palma da sua mão então hoje em dia não tem desculpa né só não tem conhecimento quem não quer porque temos diversas formas temos livros físicos temos ebook e também se você tem dificuldade sabe qual outra forma que criaram o audiobook muitas pessoas tem dificuldade de concentração até de entendimento então foi criado o audiobook que nada mais é um livro falado às vezes até pelo próprio autor do livro olha que bacana você imagina um autor lá que você gosta sei lá o Unso Kuri ele narrando um livro pra você que da hora né é muito bacana e muitas pessoas pegam né colocam o audiobook e acompanham pelo livro pra você conseguir ter um melhor entendimento né melhor concentração e absorver melhor tudo aquilo que tá sendo falado e lido imaginando né toda vez que a gente lê a gente fica imaginando muitas coisas a gente se vê como o personagem do livro então é muito bacana ver todo esse progresso né tudo que ocorreu durante os anos até chegar o dia de hoje é uma evolução enorme né livros lá que eram de argila madeira né foi passando os anos e chegou aqui o livro físico bonito colorido hoje tem ebook que é um livro digital e até audiobook né aonde nós vamos parar né que continua evoluindo então concluímos o que? só não lê quem não quer conhecimento está aí né na palma da nossa mão né aos nossos olhos aos nossos ouvidos hoje em dia temos diversos meios para buscar o conhecimento vamos continuar progredindo para passar isso de geração em geração pois o conhecimento nos transforma muito obrigado galera valeu e lembre-se busque sempre ser a sua melhor versão e lembre-se e lembre-se Legenda Adriana Zanotto